Eu conheço-te tão bem Que não podes enganar-me Nada ganhas com mentir É melhor falar a verdade Sei que me vais abandonar E sei bem com quem tu vais Pensabas que eu não sabia O que se passa é que eu não quero mais Problemas entre nós Sei que vais, sei que vou eu Que vou sofrer, eu não respondo Vais tentar ser mais feliz Mas só te quero avisar Que se voltas outra vez Eu por mim já não respondo Pensabas que não sabia O que se passa é que eu não quero mais Problemas entre nós Sei de um tonto que te adora E se enamora de ti Sei bem o que estou sem ti E todos vão rir de mim Pensabas que eu não sabia Mas já vês não ser assim Já há tempo descobri Mas nunca te disse Mas nunca te disse nada Não há mais problemas entre nós E esse tonto que te adora E se enamora de ti Não sabe o que o espera Pensa que vais ser feliz Não compreende a pobre diabo Nem sabe o que vai sofrer Sobre isto não engano Pois sei bem com quem tu vais E já disse que hoje te amo Para amar-te nada mais Que tudo o que a ele falta É o que eu tenho de mais Eu conheço-te tão bem E não podes enganar-me E não podes enganar-me E não podes enganar-me E em seu medo E não pode ser feliz E não podes enganar-me E não podes enganar-me Não podes em...,